Algum xeriquito de estrela que chegou lá no show da tarde, lá na TV? Olha, eu, graças a Deus, eu tive poucos momentos assim de estrelismo, né? Eu não via, eu acho que pelo fato do artista chegar e ser a atração daquele programa ali, ele já saía da rádio e ia depois para a televisão, né? Era uma coisa assim que ele já ficava mais ambientado. Eu acho que um só que eu senti um pouco de estrelismo, mas não foi estrelismo, é que ele era assim meio desligadão mesmo, era Cazuza. Cazuza chegou com o Barão Vermelho lá, a gente sentia o tempo todo que ele estava meio desligado, ele estava meio voando aéreo, assim. Aí você poderia até imaginar que ele estava ali fazendo um estrelismo, uma coisa tipo assim, não dá atenção. Mas eu achei, a única que ficou um pouco distante assim foi ele nesse... Sem querer defendê-lo, mas por tudo que a gente já viu e ouviu de Cazuza, o cara era assim mesmo, né? É. É.